Recado do Telespectador, DDD 3399111443, mande sua mensagem, encha a tela de escritos, manuscritos, de homenagens, por que não? Hã? Tá aqui ó, boa tarde Nico, queria pedir pra enviar um abraço para Terezinha do Bairro de Ludes, eu vou enviar, viu? Pedro Fernando, o nome dele, ela adora assistir o programa todos os dias, essa é ela e a Antonella Bisneta dela, Bisneta, aí é privilégio de Deus, né? É, dona Terezinha, papai do céu caprichou com a senhora, hein? É, minha mãe também tem um tantão de bisnetos, aí ela tá firme lá menino, firme lá, comendo coxinha, domingo à tarde o aniversário, é, achando que é jovem, pão pro colégio açaí, dona Irassema, ô Felipe, Terezinha do Bairro de Luz, um beijo pra ela, e um beijo pra Antonella, olha aqui, é aqui que o fofurômetro explode, né Felipe? Felipe gosta, próxima. Boa tarde Nico, sou Gisele de Patinga, ó, tava comigo ao vivo agora, hã? Isso é outra Gisele, rapaz, né? A Gisele nossa é com Z e dois L's, ó lá. Boa tarde Nico, sou Gisele de Patinga, sou sua fã e assisto o programa quase todos os dias. Gisele, minha filha, marca uma hora pra nós encontrar e tomar um cafezinho, é, é melhor você mesmo marcar no Instagram, porque se for depender da outra Gisele, nunca vou lá tomar um café no Vale do Aço. Como é que pode, né rapaz, Gisele, mas o Rob nunca marcaram nada pra mim lá? Ah, espia. Aí não que é diretor, nunca marcaram mesmo não, só tá defendendo a Gisele aqui ao vivo. Então só desce aqui, veja o terno, vem defendê-la pra você ver. Merece defesa não, tem defesa não diretor. Ah, Gisele. Próxima, é a outra, né? Essa não, essa aqui a gente boa. Boa tarde família do BG. Nico, quero demonstrar toda a gratidão a Deus por ter essa mulher incrível na minha vida. Obrigado por me fazer um homem melhor a cada dia, te amo. Elaine Cristina, valeu turminha 10. Anderson Fernandes, Iguaçu e Patinga. Alô Anderson, beijo pra você meu filho e um beijo pra ele. Elaine Cristina, e ele tá lá, mulher incrível, não sei o que, não sei o que. É isso, eu, ah, moço. É mesmo pai, tá tirando foto igual o Gustavo País aqui, ó. Aí sim, hein? Viva o amor, aí sim, hein? Próxima. Boa tarde amigo Nico, aqui é o Celinho de Teoflotone, estou assistindo seu jornal hoje. Sou seu fã, manda um abraço pra minha esposa Vanessa e o filhote Bernardo. Alô Vanessa, alô Bernardo. Bernardo é o nome do neto, né? Do caçulinha, do 02. Celinho Barbosa, um beijo pra vocês. Viva Teoflotone, próxima. Tá fritando o negócio aqui, ó. Fogão além, rapaz, olha. Boa tarde Nico. Boa tarde. Começando os trabalhos. E você é meu convidado. Vou fazer aquela feijoada. Deus é mais. Agora que eu tô fazendo esse. Tocou no meu ponto fraco, né diretor? Agora que eu tô fazendo caminhada, cuidando. Deus é mais. Onde é essa feijoada? Bora. Como sempre, estou de olho no seu programa e na panela. Isso aí, não deixa queimar, não. Manda um forte abraço para o Heitor e para a Eloísa. Heitor, Eloísa, um beijo pra vocês. Você anota mil. Forte abraço. Miria, Miria, Miria. Ainda bem que você não mandou a localização, porque aqui é meu ponto fraco, é a feijoada. Amo. Próxima. Cê é doida? Olha essa. Não, é o aniversariante do dia aí, ó. E eu tava falando com ele agora aqui, ó. Chamada de vídeo. Antes de começar o jornal. Boa tarde, meu amigo Nico. Aqui é o Caciu do JK3. Vamos almoçar, parceiro? Hoje é aniversário do homem, olha lá. Hã? Olha o que a Gildete aprontou pra ele lá, ó. Manda um abraço pra minha esposa Gildete, que cozinha demais. Valeu, meu amigo. Um abraço pra você e sua equipe. Da próxima vez, Caciu, você marca esse almoço o que, Nai? Com as duas e quinze? Quatorze... Não, quatorze horas não vamos atrasar. Quatorze e quinze. A gente vai chegar aí. É mesmo, marca quatorze horas. Você já adianta a mesa, deixa tudo pronto. A gente chega quatorze e cinco. Nosso Deus! Vai nessa aqui, diretor? Hein? Hein? Olha lá o Gabigol. Olha, Gabigol, o lance é o seguinte. Você tem que ser o último a servir, Gabigol. Ciência aqui é a seguinte. Você deixa todo mundo servir, você pega isso aqui e vira nessa vasilha do Angu. Ó, ó, o caboclo. Esquece! Rapaz, se eu falar aqui, o Caciu do Marca o almoço pra nós lá, sabia? É só vocês falarem. É a última. Daqui a pouco tem mais falando, aproveitando a mensagem ali, parabenizando o Caciu do. O aniversariante do dia, meu grande irmão. Esse é meu irmão mesmo, das antigas. O aniversariante do dia, meu grande irmão.